E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta e hoje com o Top Editoras Nacionais. Pra quem ainda não sabe, a gente já falou do Top 5 da Redbox e do Top 5 da Conclave. Clica aqui em cima nos links pra você dar uma conferida. E a editora de hoje é a Kronos Games. Nós vamos fazer um Top 3 dos jogos que eu mais curto dela. O meu terceiro colocado é o Chief's Market. Muita gente acha que o Chief's Market é um party game. Porque ele é numa caixinha, o valor dele é baixo, é só rolar dados, mas ele não é. Se você for com essa pegada de achar que o jogo é zoeira e tal, você vai quebrar a cara. É um jogo que cobra um pouco de atenção, você tem que ficar bem ligado. Por isso que eu curti ele. Porque ele tinha uma imagem de ser mais um party game qualquer pra você jogar com seus amigos. E quando você vai jogar os esquemas dos dados, de fazer o set collection, a hora de você saber parar ou pegar mais dados. Isso é bem bacana. Dá uma profundidade pro jogo que é pequeno, que muita gente não dá nada e te surpreende. Então vale muito a pena ter Chief's Market na coleção. O meu segundo colocado é o Spartacus. É um jogo que já tá no meio da minha galera desde que ele foi lançado lá fora. O que chamou a minha atenção lá atrás, quando a gente comprou o Spartacus, foram as mecânicas de leilão dele. Você faz um leilão pra poder conseguir os escravos, conseguir novos gladiadores. É muito bacana você casar as lutas. O lance da intriga, de você prometer coisas e não cumprir. O jogo é pra sacanear um amiguinho o tempo inteiro. Se você não jogar com isso na cabeça, o jogo perde a graça. Você tem que negociar. Pede influência pra poder fazer uma carta. Aí promete alguma coisa, não cumpre. O cara não quer botar o gladiador dele porque é fraco. Aí você fala, não, beleza, então me passa influência aí que eu não vou botar o seu gladiador. Aí o cara te dá a influência dele, tu vai e põe o gladiador do cara pra lutar, pra morrer. E ele perdeu os pontos e você ganhar dinheiro na arena. Porque você aposta nos resultados da luta. Então isso é muito maneiro. O Spartacus, ele junta isso. Ele junta o leilão com essa briga de miniaturas, casar as lutas. Você tem que ler o jogo pra poder pegar os gladiadores mais fracos e jogar contra os gladiadores mais fortes. Mas nem sempre você pode fazer isso direto. Porque se um gladiador ganhar muito, ganhar três partidas, ele vira um champion e fica boladão. Então você tem que saber controlar isso. Nem sempre é maneiro você sempre pegar o mais forte do cara e botar com o mais fraco do outro. Tenta equilibrar. Lembra que você vai apostar tanto no resultado da luta, como na forma como a luta vai terminar. Você vai ter decapitação, ou você vai ser só uma vitória. É bem bacana isso, esse esquema de distribuir a grana pra ganhar dinheiro ali e poder ter mais influência nas próximas rodadas. Spartacus é sensacional. Tem que ter na coleção. Aproveita que ele acabou de lançar. Tem a expansão também. Muita gente deixa pra comprar a expansão depois. Eu recomendo porque a casa que vem na expansão, ela é mais maneira do que uma das casas que tem na caixa básica. Eu não me lembro agora, mas tem uma casa da caixa básica que eu não curto ela. Acho que ela demora pra funcionar. Faz umas duas semanas que eu joguei e eu não joguei com essa casa. Então eu não sei de cabeça. Então vale a pena ter a expansão pra dar esse plus na seleção das casas. E o meu top 1, cara, não é segredo pra ninguém. É o Tyrants of the Underdark. Como bom jogador de Dungeons & Dragons, é óbvio que você quer um bom jogo dessa temática. Junto com o Lords of Waterdeep, o Tyrants vem pra completar esses jogos bons da franquia D&D. Eu não curto os Dungeon Crawlers de miniatura, eu acho eles bem fracos. Mas o Lords of Waterdeep e o Tyrants of the Underdark são sensacionais. O Tyrants, ele é um área control com deck building. É sensacional as cartas, as habilidades. Já vai vir pro Brasil com a expansão. Eu já não sinto a necessidade de você ter a expansão como você tem que ter na Spartacus. Por quê? Na caixa base, vem 4 decks e 1 deck base pra você começar. Então até você misturar todos eles, vai levar um tempinho, vai levar algumas partidas ali. Porque além de misturar, você tem que conhecer bem as cartas. Então vai ter uma rejogabilidade grande. Você não precisa comprar direto já a expansão. A expansão vem com 2 decks novos, que vai aumentar essa rejogabilidade. Eu tenho um grupo de jogo que a gente já comprou o Tyrants lá fora em inglês. E a gente já pediu a expansão, porque a gente já jogou tanto ele, que a gente já tá maneiro, já tá ligado mesmo nas cartinhas que vêm do base. Então já vai ter essa rejogabilidade pra gente em breve. E o lance do deck building não é só você sacar a carta lá dentro. Você precisa se desfazer de umas cartas, porque elas dão mais pontos de vitória quando elas estão fora do seu deck no final do jogo. Então é um desafio muito grande você montar o deck, saber enxugar o deck e controlar as áreas até o final do jogo pra poder ganhar o ponto de majority delas. Então o Tyrants, amigo, é obrigação na coleção. Já tá em pré-venda, já tá pra chegar. Fica ligado na sua loja favorita. Na Game of Board já tem lá pra pré-venda. Vai lá, dá uma olhadinha. E, cara, vale muito a pena ter na coleção o Tyrants. A arte é maneira, as mecânicas são bem legais. E, cara, rola uma sacaneadazinha ali. É bem bacana, beleza? Então, rapaziada, esse foi o Top Editoras da Cronos. Se você ainda não viu da Redbox e da Conclave, clica aqui em cima que vai ter o link pra você poder ver. Lembrando que a gente tem uma ação promocional. Quando o vídeo chegar a mil views e 150 curtidas, na fanpage do Aftermath no Facebook vai disparar uma ação promocional onde a gente vai sortear um jogo que a Cronos mandou pra gente. Os jogos que editoras mandam estão sempre descritos na descrição do vídeo. Porque tem editora que tá mandando os jogos depois que eu gravo os vídeos. Então eu não posso falar aqui quais são. Mas na descrição vai ter o jogo bonitinho e no post do Facebook também. Então se você ainda não curtiu a página do Aftermath no Facebook, corre lá pra curtir, porque é lá que vai rolar. Então, rapaziada, se inscreve no canal se ainda não me inscreveu. Coloca nos comentários o que você acha da minha lista e qual é a sua lista do Top 3 da Cronos. Um forte abraço. Tamo junto. Até mais.